Ele vai trazer informações, o paparazzo vai trazer informações e vai falar sobre a tabela, calculadora na mão, porque de acordo com o paparazzo dá para buscar, a nossa tabela está um pouquinho, mas não existe jogo fácil, mas não está tão complexa. Bom dia, meu amigo Gabriel Reis. Bom dia, tudo bem? Tudo, e aí? Não combinamos, mas é como se fosse combinado. Cara, estou preocupado, eu fiz um post no Insta, aí tem a galera que está fornetando, tipo, ah, não dá para entender nada desses vídeos que o paparazzo faz, aqueles vídeos que eu faço caras e bocas e tal, que na verdade eu quero trazer a informação sem falar, só que a galera não estava entendendo, eu estava mostrando o seguinte, a escolha de Klaus e Daiane, que Daiane tem muitos erros contra o Flamengo, o pênalti marcado no Wesley contra o Botafogo, o pênalti que ela volta atrás, aquele lance que ela volta atrás contra um Flamengo cruzeiro. Vários outros que ela não chama também, né? Vários outros que ela não chama, aí eu falei do VAR de ontem, os erros de ontem, o absurdo, teve uma falta absurda no Allan, que era para vermelho, entrada absurda, tudo isso ontem, o Spindle falando da preocupação com a arbitragem, aí para completar a CPI das apostas, chamando o Klaus e a Daiane para falar, justamente por eles, de forma curiosa, serem os árbitros que mais estão escalados juntos, né? E aí a própria CPI usa o termo, gera estranheza, gera estranheza a quantidade de jogos que eles estão escalados juntos, e o Klaus e a Daiane juntos são os árbitros que mais erros tem contra o Flamengo, e eles vão estar juntos na final, né? Foi isso que eu coloquei no meu vídeo, essa sequência, esse combo aí, né? De arbitragem. Para completar, Alê, a gente sabe que o Flamengo, eles fazem uma pressão danada contra o Flamengo, né? Dizendo que o Flamengo é ajudado, na semana da final geram uma série de situações aí para a gente, para a arbitragem ficar contra a gente, isso a gente já sabe, só que ontem a gente foi muito prejudicado, né? E aí o Bruno Spindel, inclusive eu converso com todos ali do Flamengo, estão todos muito preocupados com essa questão da arbitragem, né? O Bruno deu algumas declarações aí, inclusive importantes ontem, falando que preocupa muito, após o VAR de ontem, que eles ficam preocupados para a final, né? Então a gente tem que levar em consideração, sim, tá? A gente tem que entender que tem algo obscuro acontecendo sempre, que tem gente que fala, ah, a teoria da conspiração não existe. Existe, sim. Tem sacanagem sempre. Tanto é que está a CPI aí para investigar, tanto é que o Textor já falou, por mais que o Textor não discorde, que acha ele um bobo alegre, né? Que precisa, que vive de Flamengo, né? Inclusive o... Aliás, a resposta do Spindel ontem, sensacional. Muito bom, vou trazer aqui agora, ó. Eu fiz uma piada, sobre aquela palavra dele, né? Eu fiz uma piada uma vez que iríamos chutar a bunda do Flamengo. Todo mundo riu de mim e foi uma piada. Mas estou muito feliz de termos feito isso. Eu só queria competir com os grandes times. O Spindel respondeu, nem vi. Aqui no Flamengo, a gente se preocupa com o Flamengo. A gente não se preocupa com outros clubes. A gente se preocupa com a nossa torcida, com nossos atletas e nem em conquistar títulos grandes. O Flamengo só se preocupa com o Flamengo, pela sua grandeza. Está certo o Spindel, está certo o Spindel, né? Certíssimo, declaração perfeita. Ele acabou com o Textor, né? De uma forma elegante, inclusive. Isso. Perfeito, sensacional. E aí, o que o Spindel falou, que é interessante a gente trazer sobre a arbitragem, porque tem que falar sobre esse tema, né? A Daiane e o Klaus prejudicam muito o Flamengo, olha só. Sobre o 19 de mim, né? Ó, o Spindel, o choque foi com ele. Toda a interpretação do Vale é sempre contra o Flamengo. É isso, brincadeira. Deixa eu te falar só uma coisa aqui. Isso que eu falo pra galera, sabe? Vamos ouvir aqui, ó. Preste atenção. O Atlético, que o jogo não acabou. Tem mais 90 minutos e é um... Você sabe bem do futebol. Ah, não foi bem contra o Atlético-OMS. E é moral pra jogar uma final em casa. Na final, na final, na final, na verdade, é decidido. A decisão de hoje do Carlos Flamengo... Ó. Ó. Todas... Filipe já foi na hora do coletivo, hein? Sempre que eu não tenho a luta adulta. E que eu acho que esse não é nem o resto do Flamengo. O ataque é legal mesmo. Ele nem se aborou. Ele viu o nosso contato. Ele viu o nosso contato. Se ele achasse que a bola tivesse voltado para o Alexandre, o Alexandre te chamava o testamento. Não tem o Vitor ainda. Valeu, obrigado. Ó, agora... Então, ele... Ele diz que não foi nem um lance duvidoso. Então, não tem justificativa. Nem foi duvidoso ali. Foi um erro crasso, né, Gabriel? Ali é um absurdo. A bola... A bola desvia, né? A bola bate no jogador do Cruzeiro. Origina a ser uma nova jogada, né? É um gol claro, claríssimo. E um golaço, diga-se de passagem, seria o terceiro do cara. Não, e que eu tinha dado a dica que seria... Que seria, né... Era só dica. Era só dica. É, gol do Alcaraz a qualquer momento aconteceu, né? E fomos aí prejudicados. E você lembra quanto tempo que o Davi Luiz não marcava um gol de falta, não? Ih, rapaz. Faz muito tempo. Tanto que a galera comemorou... 2017. Estava no Chelsea. Estava no Chelsea ainda. Por isso ele tomou aquele monte de tapa da rapaziada, né? É, 2017. Cara, tem sete anos. Quase oito anos que ele não fazia um gol de falta. Que loucura, né? É o sétimo gol de falta. Fez gol em seleção brasileira de falta. É, sétimo gol. E um bom comprador. Sétimo gol de falta, né? Da carreira dele. E não fazia desde 2017. Parabéns aí pro Davi Luiz. Tá precisando de um tratamentozinho igual o nosso aí, da Mais Cabelo, né? Mais Cabelo, com certeza. Mandei a mensagem pra ele. Falei que a Deise quer conversar com ele, com o Davi Luiz. Ah, você falou? A Deise resolve o problema dele rapidinho. Será que ele vai responder a Deise? O Davi Luiz, a Deise, a pessoa responde na hora, meu amigo. Ela coloca aquele cabelo dele. Ah, de quem não responder a Deise? Mais uma vez aí, muito obrigado aí pela participação. Muito bom a gente estar aqui com você. Bom estar com você, né? E eu queria só mostrar uma situação aqui que eu publiquei, do Davi Luiz. Esse gol que a gente tava falando aqui agora, que eu achei muito legal. Vocês viram o que a Flá TV postou no momento? Não. Olha só. O miguezinho dele, ó. Ó, ele chama o árbitro, pro árbitro reclamar da barreira, aí ele vai e cobra, quer ver? Ó, o Matheus Gonçalves fingiu que era ele que ia bater, né? Lembrando que o juiz já tinha pitado. Ele reclama, aí quando o juiz vai falar alguma coisa, manda ele cobrar, ele não espera muito e ó, saco. Autorizou, já era. Já tinha autorizado, inclusive. Pega todo mundo desprevenido, né? O Cássio pega de surpresa, a barreira ali toda confusa, brigando entre ela. É normal, vida que segue, é o boleiro, é gol, golaço. Golaço, Davi Luiz, como você bem disse, desde 2007, né? 2017. 17, desculpa. Pelo Céu, oito anos. Quase oito anos. Aí olha o que ele falou, olha o que o Davi Luiz falou. Vamos ver o que ele falou aqui? Ó. Comemorou muito, né, Alê? Não fazia muito tempo. Muito. E merecidíssimo, né, Gabriel? O Davi é um cara sensacional, uma pessoa incrível. Ó. 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 Ó.